Olá pessoal, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá? Agora eu tô vendendo lotes, né? Acima de 50 peças, apenas 8 reais, tá? Faço lote. Vendo a vussa também, tá? Mas essa daqui são as peças pra lote. As peças estão lindas. Ó, passaram a entregar, tá? Os lotes, as pessoas escolhem o lote e a gente faz a entrega ou manda buscar, tá? Por conta do comprador. Ó, bastante peças, as peças estão lindas. Vocês podem escolher, tá? As peças, eu passo o vídeo pra vocês escolherem as peças. Saiu 8 reais. A vussa, varejo, sai outro valor, tá? Ó, tem bastante pecinhas. Agora eu vou estar sempre postando vídeo, tá? Peço que se inscrevam no meu canal, tá? Deixa o like se gostou das peças. Não esqueça de deixar o like. E são peças totalmente selecionadas, tá bom? Então, 8 reais, acima de 50 peças. Tá ventando. Tá ventando bem. Mas as peças estão lindas. Ó, roupa nova, tá? Na etiqueta. Tá ventando. Olha que lindo Roupa com pouca marca de uso, tá? Atacado de 50 peças a R$8,00 cada, tá? Podem montar o seu lote. Olha o vento. Meu Deus. Olha o vento. Olha o vento. Olha o vento. Olha o vento. Olha que lindo Temos mais peças aqui Tem bastante peças Calças, sainhas Saia mid Calça comprida Tem masculino também Camisa de futime Vocês podem estar escolhendo Pelo whatsapp Vou deixar o número do meu whatsapp E eu mando pra vocês As peças que vocês escolherem A 8 reais Para o mercado livre também Tá bom? Uma paixão de peças, tá? E é isso aí pessoal Se gostaram das peças, tá? Se gostaram do vídeo Deixa seu like E muito obrigada Fiquem com Deus Fui Tchau 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 Tchau